Está chegando ao fim na Argentina. No Brasil, o governo... Onde ele é o grande astro lá, junto com a rapaz. Passar nos distritos mais movimentados, no sentido de que se tem apoio no momento de necessidade. Não vou dizer a você que realmente, às vezes, o distrito pode até ficar apenas com o investigador, com o carcereiro, com o operador. Mas se houver necessidade da presença do policial ali, ele se pode acionar através dos nossos órgãos de comunicação, no sentido de que outros delegados apareçam. O titular e o distrito, se houver necessidade, eles vão vir. Agora, se você me disser que esse efetivo, para quem tem 50, 80 ou até 100 presos, independente, onde não cabem presos. Então, aí sim, o delegado precisa ser carcereiro, precisa tomar conta daqueles presos que tem lá. E, às vezes, deixar de atender alguma outra coisa de maior necessidade. Eu até posso falar... Mas, doutora, sabe o que acontece durante muito? Márcia da cocaína da Colômbia ameaça sequestrar e matar crianças se o governo extraditar outros traficantes para os Estados Unidos. Eu acredito que, na realidade, eles estão vendo muito os direitos humanos do presidiário. E, assim, o que acontece antes da manhã? E, assim, o que acontece antes da manhã? Muito bom. Lu, você conhece o Frank Ariola? Ele é irmão do Tico. Leve-o daqui e mata. Ficou maluco? Você ainda não sabe? Do quê? Pode matar. Não faz isso, Frank. Por causa dela. O meu irmão vai para a prisão. Por isso ela já era, entendeu? Já era. Não, ele não matou, por favor. Não matou aquela mulher. Ela estava viva quando saiu. Eu juro, nós é que armamos tudo. Você não precisa me matar. Eu estou dizendo que ele não tem vida. Não sei se... Mas fique mais como foi a população de Miami... Não. Foi a decisão do campeonato de High Line. Não distorce tua vida, cara. Está muito jogando em Miami. Parece que... Foi um assalto numa loja, né? Com três elementos. Ele baleou dois elementos, mas levou um círculo em um peito e morreu. Quer dizer, ele sozinho, ele não tem medo de enfrentar o bandido. Mas ele realmente não tem condições. Depois a população... Nós temos que ser autorizada para conseguir pegar os bandidos aí tão bem armados e tão bem equipados. Mas, de qualquer forma, a população espera que a política cumpra com seu desejo com relação aos bandidos e os prendas. Não precisa matar, não. Aliás... Aliás, entendeu? Eu acho que nós nem começamos a falar em pena de morte aqui. Não, veja bem como é que a maior parte dos nossos soldados perdem a vida. É nessa de barreiras. Não fazemos barreiras. A brasileira participou do primeiro dia de provas em Barcelona. Foi Rita de Castro... Nós temos que ir lá. Aqui... E aí? Mas... Tirei... 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 Tirei...